Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max e bem vindos a mais um vídeo de Rock of Ages 2 A gente já matou o último chefão no último vídeo, se você ainda não viu, clica aqui pra ver E hoje a gente vai fazer mais essas três fases aqui, que são as últimas três Tem Pompeii, um outro Delphi, eu não sei o nome do outro, eu não lembro Mas antes de eu começar aqui, lembra só de deixar o like e lembra também de ir lá no twitch.tv barra Max Palaro Pra ir lá me seguir no Twitch, pra quando eu começar a fazer live ali, começar não né Quando eu estiver fazendo live, porque eu já estou fazendo diariamente praticamente Toda vez que eu vou jogar algum jogo, em vez de eu ficar jogando sozinho aqui, eu gosto de jogar com vocês Então vai lá que a gente começa a trocar ideia, jogar junto, fazer alguma coisa legal, beleza? Vamos lá, vamos pro gameplay aqui Ok Será que vai ser o vulcão da Pompeia? Urian Eu não faço ideia quem seja Urian Mas deve dar medo neles A montanha de Castro Eu vou botar a legenda, vai Quantas vezes eu preciso te dizer, eu vou enfrentar a população quando eu estou falando com eles Vem me ouvir Em uma montanha de escolas, em uma caminhada, em uma caminhada, em uma caminhada, em uma caminhada Eu sinto no... A galera está adorando O que está errado? Eu sou um demônio real com poderes terríveis Não, cara, ninguém te leva a sério Ok, olha o peido dele Ok, ele peida fogo Agora não ficou tão engraçado, né? Ok, ficou engraçado É... Mas não por aí, né? Que jogo descanto Ok, é por isso que ele vai destruir o vulcão Ai, que bizarro, velho Vamos lá, vamos pegar o demônio com cara de cu aqui Caraca, mano Olha que da hora, velho A gente vai no meio do vulcão o negócio Beleza, peguei a pedra de areia aqui A pedra normal e umas defesas quaisquer aqui Pra gente começar, ver se a gente ganha Vamos ver Começar com a de areia, vai Vai, a de areia, por favor Ok, escolhi a de areia Vamos colocar o banco em algum lugar Cadê? Eu não sei onde tá o... 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 O coiso, pô Aqui é a chegada do negócio, né? Então vamos subir Cadê? O banco... Opa, tem um banco aqui, ó Colocar um banco aqui Coloca... Caraca, esse banco aqui vai sofrer dano certeza Coloca um banco aqui Vou colocar o outro aqui também, ó Pronto A gente vai colocar algumas... Cossitas aqui Ó, fazer isso aqui, ó Colocar aqui Explosivos E alguns canhões aqui, ó Virado pra cá, vamos ver Assim, ó Pra não conseguir chegar até... A pedra Até... Bater na lava Acho que deve ser legal isso Colocar outras coisas aqui também Pegar... Colocar o... O búfalo louco aqui Colocar o outro búfalo doido aqui Beleza? A gente ainda tem dinheiro Vamos colocar, então Colocar os negocinhos aqui, não? Não quer deixar eu fazer isso? Não quer deixar eu fazer isso? Poxa Aperta de novo Porque eu não tô enxergando aqui Onde eu tô Será que ele vai pular? Talvez, hein? Coloca aqui Não coloca É... Acabou o dinheiro Por isso que não coloca Bora Pedra tá pronta Vambora Vamos lá Galera, deixa eu só Dar uma matada aqui em vocês Rapidinho Isso Jogar vocês aqui no Vulcão de Pompeia Dá licença Travei aqui Travei Travei Destravei Boa Esmaga Boa Ai, meu Deus Socorro Tem que matar Mata Eu não consigo entrar ali Ah, eles estão protegidos Vai, vai embora Vai, que ele já tá descendo A pedra dele lá, ó Tá chegando no meu negócio ali Nossa Senhora Tô tomando um monte de dano Ok Pula Boa Pulei, 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 pulei Bate, bate Isso, vai Boa Vamos lá Queria matar aquele Ai, socorro Foi Ai, 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 ai Não é tão legal isso Vai Destruir a torre Caramba, mano Tô tomando dano pra caramba Vai Pega a rampinha Dá uma rampada Rampou Foi Boa Faz a volta Ótimo Vamos ver aqui Rampinha Beleza Destruir Freia Não cai, cara Só não cai Só não cair Calma, ó Tá da hora, hein É o mesmo É simétrico, pelo menos Vamos quebrar isso aqui Vou quebrar Caraca Como assim? Eu tentei quebrar o banco Passei reto Vamos quebrar o banco dele Aqui, ó Ô, vamos quebrar isso aqui Isso Pra não deixar ele construir Vamos lá Calma Destrói o banco Boa Destruir Destrói isso aqui também Pronto Não sei se é bom Destruir aquilo ou não Mas beleza O que eu faço agora? Eu vou fazer a curva É isso? Faz a curva Faz a curva Boa Destrói tudo Pula Ai Ah, não Vai dar uma porrada fraca Vai ser fraco Mid speed damage boulder Puta, bateu fraquíssimo Mas quase deu o mesmo dano que ele Escolhi a pedra mais pesada agora E vamos colocar A gente ainda tem três Vamos colocar alguns lugares aqui Colocar O nosso boi aqui Vamos colocar alguns explosivos aqui, ó Coloca aqui Beleza Ótimo Destruiu o boi aqui? Caramba Ele conseguiu destruir isso aqui? Colocar esse peixe aqui, ó Colocar ele aqui assim, ó Pronto Não sei se é bom ou não isso aqui Mas beleza, vai Ah, tem um boi aqui Vou colocar alguns canhões desse lado Coloca um aqui e outro aqui Temos ainda mil e pouco Colocar alguns explosivos aqui, ó Pronto Muito bom E agora Chegando perto aqui Dá pra gente colocar aqui? Não, né? Mas dá pra eu colocar aqui, ó Explosivos aqui Pra que ele sofra Vamos esperar mais dinheiro Pera aí Não, não Não vou esperar nada, não Vou dar um raio nele Vou começar a dar raio nele Vamos lá Cadê? Aqui Vamos lá, ó Já clicou aqui Raio nele Raio nele Uh, errei Ah, droga Vamos lá com calma Raio aqui Foi, 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 foi Yes Boa Boa Bateu Bateu Raio nele de novo Raio nele Pau nele Explode, explode Aí, boa Mais um Mais um aqui Isso Vamos Vamos, ele vai cair Ele vai cair Boa, vamos com a nossa bolota agora Vai com a nossa bolota aqui Vamos, 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 vamos Vou bater aqui, ó Uh, destrói isso aqui Pronto Vamos, passa por aqui Rampinha Passou Já vai virando Já vai virando Já vai virando Oh, droga Oh, droga Pula Ai, boa Ai, meu Deus Não Sai Matei o boi Caramba, eu bati ali e matei Destrói Boa, destrói o tanque Ai, ele tentando tacar raio em mim Vamos quebrar isso aqui antes que Ai, droga Ok, passa aqui Beleza Pegou um pouquinho Ok, quebrei Quebrei de novo Ai, fiquei perdido Tô doido, a câmera tá louca Vamos, 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 vamos Pula aqui, ó Pula aqui A gente já cai aqui Freia Pulou Tranquilo Freia Freia, 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 freia Ó, o inimigo tá vindo com uma pedra de lava ali, velho Vai Ai, droga Encostei de novo na lava Dá aquela esquentada na bolota Vamos, calma Calma Aqui Devagar Faz a curvinha Faz a curvinha Não acelera tanto Aqui, não precisa acelerar tanto Agora acelera Foi Foi com tudo Eita, pegou na bolota aqui Pegou na lava Acumulou tudo ali Vai Mid speed damage boulder Mas tamo, tamo bem Tamo bem Ele não conseguiu dar dano com a bolota dele? Eu acho que não, hein? Ele não conseguiu direito dar dano Vamos fazer aqui, ó Rainzinho Raiozinho Raiozinho Pau Boa Boa Vai pegar aqui, ó Vai pegar aqui e vai travar tudo, ó Vai travar tudo aqui Pau 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 nele Boa Cai, cai Caiu Boa Vai vir daqui, eu acho Vai vir daqui Vamos ver Cadê a bola? Ah, ele desceu ali Filho da mãe, ele desceu até lá embaixo Ah, não Ah, não Droga Eu quero tacar um raio Droga Isso Taquei um raio Boa Olha lá, ta passando na lava ali Ta detonando tudo ele Boa Vai dar um pouquíssimo dano Pouquíssimo dano Boa Continuar construindo coisa agora aqui Fazer aqui, ó Na viradinha, ó Fazer mais na viradinha aqui, ó Coloca um monte de dinamite aqui Boa Vou colocar aqui também de novo Porque é bacana Ó Aqui ele não escapa Vamos pôr esse negocinho grandão aqui Que eu não tenho dinheiro Ok E vou colocar então mais dinamites aqui Pronto Bora, vamos Vamos lá Descer com tudo aqui Ah Corro Achei que eu ia cair Pula Pula pra Ok Ai, não 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 A lava A lava Ta destruindo a bolota Caramba Ok Caramba, ele ta detonando eu aqui, velho Será que eu vou aguentar? Caramba, essa lava é muito forte É muito forte Sério Não deixa a lava me acertar de jeito algum Destrui o banco Ok Destrui o banco Pulei num lugar onde não devia Destrui isso aqui Eu tenho que ir rápido também Porque eu não posso demorar muito Ele vai dar uns raios em mim aqui, filho da mãe Boa Não 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 Perdi a bola Não Não Droga Não Eu preciso matar ele Eu preciso matá-lo Ok, cadê? Rainho nele Raio nele Eu tenho que acertar vários raios nele Vários raios nele Vários raios Pau Isso, acertou Vamos Vamos Eu não tenho muito, cara Eu não tenho muita coisa Ele tá Isso, cai na lava Isso, cai na lava Queima 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 Tá queimando Tá queimando Queima Queima Tá com outro raio Tá com outro raio Tá queimando Queimou E nem chegou no meu negócio ali Vamos rodar mais uma Bora Nem chegou na minha defesa, velho Vamos Caraca, velho Muito bom Vamos lá Com calma Com calma Foi Pulou Meu Deus do céu Eu não consigo fazer a volta Vai Pulou Não deixa encostar na lava Já percebi que eu Ok, mas não precisa cair, né, velho Não precisa cair, pô Vamos Vem aqui Calma Desvia dos bichos Boa Ai, tomei um raio Ai, tomei um raio Tomei um raio Filho da mãe Vai Passa pela dinamite rápida Isso Pula Boa Acerta tudo aqui Ótimo Não tomei dano nenhum Tomei dano nenhum Vamos passar por aqui, ó Pulou Fez a curva Freia Freia Boa Boa Vamos lá Passa aqui Ó Ó os bichão tentando me pegar aqui, ó Desviei Vamos lá Freia Ai Tomei uma chifrada, mas me ajudou Tomei uma chifrada, mas me ajudou Vamos lá Vem pra cá Bati ali errado Droga Vem 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 Pula Pula agora Vai Vai Porrada nele Max speed Damage boulder Boa Falta só um pouquinho Temos que destruir ele E a gente vai conseguir destruir Cara A gente vai conseguir, ó Vou tacar tudo aqui, ó Raiozinho, ó Nossa senhora O negócio explodiu tudo ali Vai 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 Prende Por que que não tá prendendo? Bate Isso, isso Pó Isso Não Filho da mãe Ele tá usando um artifício aqui Filho da mãe Ele tá usando um Tá roubando aqui, gente Tá roubando Vai Vai Acerta Acerta ali As granadas Boa Acertou tudo Ai Filho da mãe Vai conseguir bater Ok, eu preciso bater primeiro que ele agora Não tem jeito Eu preciso colocar algumas coisas aqui pra travar ele Tô conseguindo travar ele direito Tacar algum Colocar uns canhões aqui Acho que é uma boa Coloca assim, ó Aqui Bom, aqui, ó Nesse lugar aqui Coloca mais canhão, ó Coloca mais explosivo também Um monte de explosivo aqui, ó Pronto Mais explosivos Mais explosivos aqui também Tem que explodir direto, cara Vamos Pronto Bora, pessoal Vamos lá Vamos matar o cara de cu Vamos, vamos, vamos Vai, desvia Ai Caramba Pera aí Pula Pula Boa Passei por cima de tudo Já caí na Do jeito bom aqui Vamos lá Pula Beleza Toca ali Meu Deus Que jogada de mestre Que jogada de mestre Meu Deus Vamos lá Passa por aqui Passa por aqui Isso E pula aqui Isso Não tocou no negócio Que ia me queimar ali Na lava Vamos Passou aqui Ai, meu Deus Isso aqui vai me dar dano Ai, socorro Consegui Consegui passar Consegui passar Boa Isso Não tô tomando dano nenhum Ai Quase Quase Que eu tomo ali Vai conseguir desviar Tomei a porrada O inimigo tá descendo Agora é só a gente concentrar Concentra com tudo Com tudo Vamos Passa por cima de tudo Pega aqui Não Não Filho da mãe Não devia ter caído Vai, 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 vai Por favor Vamos Pula aqui Com calma Pula Pula Isso Bate lá Vamos lá Max speed Full strength Cara de cu Agora você vai tomar uma esmagada Toma Solta um peidinho Sapateia na cara do inimigo ali Boa Agora a gente tem uma bola de fogo, mano Muito boa Vamos lá Vamos continuar aqui Bora Vamos pro próximo Ok, uma coisa que a gente conseguiu ganhar aqui É o Da Vinci Tank É o tanque do Leonardo Da Vinci O que mais a gente pode fazer aqui? Vamos ver Ok, a gente vai fazer Delphi Vamos pra Delphi Vamos ver essa historinha aqui Nossa, coitado Ó Tá só no tríceps Ó lá O cara tá na academia mesmo Pulei Leg press Ok Assustei o cara Nossa, o cara ficou nervosão, velho Machucou o pé É o Hércules A gente vai pegar o Hércules aqui agora Matar ele Ó, ele tem uma posição meio C de YMCA aqui, ó Vou pegar a bola de fogo e o leão Vamos pegar aqui algumas coisas Vou pegar alguns outros Eu não gostei muito desse Bull of Heaven Não funcionou muito bem pra mim, não Pronto, peguei vacas e elefantes Bora Ah, vou escolher a bola de fogo já pra começar Da onde vem? É, o banco tá aqui, é isso? Aqui é o banco mesmo? Ah, eu não sei se precisa ficar perto do banco o negócio Mas beleza, vai Fica aqui, ó Pronto Os três ali Começar com elefantes Tem coisa pra pular, não? Tem Vamos colocar então, ó É, elefantes aqui Ou vacas Acho que vacas é melhor, hein A gente enche isso aqui de vaca Não consegue passar direito Colocar aqui Colocar um elefante aqui, ó Pronto Aí ele vai pular Vai cair aqui, né Beleza? Não vai ter outra queda? Vai, vai ter outra queda A gente põe mais vacas aqui, então Mais vaquinhas bonitinhas pra ele cair E perder a velocidade Ótimo A gente pode colocar também aqui No final, né Mais no final Aqui, ó A gente enche de dinamites Colocar todas aqui Ótimo A gente coloca elefantes Elefantes E a gente coloca vacas Quando eu tiver dinheiro, né Porque eu não tenho ainda Vamos lá, o inimigo tá rolando Vamos fazer a bolinha, meu filho Faz a bolinha Faz a bolinha Faz a bolinha Não quer fazer a bolinha Aê, fez a bolinha Vambora Vou queimar a galera aqui, ó Botar um pouquinho de fogo neles Isso Quero dinheiro só, gente Quero só o dinheiro Desculpa machucar vocês Ok, boa Culpa de quem desenvolveu o jogo Vamos Olha que da hora Essa bola, velho É muito bonita Vamos Freia Uh, pegou na quina Droga Caiu com tudo ali Vamos Perdeu um pouquinho só Vai Rápido Desviando Até agora não vi nenhuma coisa Eles não me batem, é isso? Uh, estebuchê Calma Freia Caraca, mano A bola ali O O O touro Vem me pegar Vamos pular ali, ó Pulou Vem pra cá Não é pra cá Não é pra cá, gente Não é pra cá Droga Pra onde é? Olha, ele tá preso nas vaquinhas ali Tá preso nas vaquinhas Vamos Passa aqui agora Não tô com tanto dano, hein Na bola Mas também não tô conseguindo Uh, achei que eu não ia conseguir Vamos, 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 vamos Calma Desvia Tá chegando no fim, eu acho Vou quebrar isso aqui Não sei o que é, mas vou quebrar Pronto, quebrei Onde tá o banco dele, hein Eu não sei onde tá o banco Será que eu consigo passar aqui numa boa? Consigo Passar aqui Agora vai Agora vai Porrada na porta Nossa, 199 de dano Caramba, deu muito dano Será que eu consigo Vamos fazer de novo Bola de fogo Será que eu consigo tacar um raio Antes do negócio acabar? Ah, ele acabou de bater Uh, ele deu um dano fortíssimo em mim também Não consegui frear nada dele Caramba, vamos colocar uns canhões aqui, ó Aqui na chegada Quero frear eles De toda qualquer forma A gente coloca aqui, ó Um monte de dinamite, ó Colocar aqui, ó Beleza Dinamites Maravilha E coloca mais vacas aqui também Pra ajudar a desacelerar ele Boa Gastamos tudo Agora é só esperar Escutando essa música da hora, ó Olha lá, lá vem o inimigo Será que eu tento enfrentar ele? Tacar um raio aqui Pau Pegou, pegou Tá bom, vai, vamos pra cima Tentar errar mais rápido que ele Assim eu consigo É... Se eu não errar nada Eu acho que eu vou mais rápido que ele Passa aqui Primeira ponte Segunda ponte Uh, meu Deus Desvia aqui Boa Puta, botaram uns Uns negócios pra destruir eu aqui, hein Ok Estão quebrando a minha bola, véi Estão quebrando a minha bolota aqui, gente Onde eu tenho que ir? Eu nem sei onde eu tenho que ir Eu vou pra cá Ok, é pra cá mesmo Boa Caramba, meu Minha bola tá com metade da vida já Vai Puta, eu tenho que desviar desse grandão aqui Vamos, desvia Desvia Ah, não Não, não Não vale Isso não vale Meu Deus, ele me deu um soco Me deu uma chifrada enorme ali Filho da mãe Vai Desvia a última Acho que é a última aqui, né Pra descer com tudo Ah, não Tem que fazer essa curva aqui Faz a curva Boa Beleza, tá indo bem Tá indo bem Desvia Ai, caramba Para de me acertar Pô, essa bola é meio fraca Apesar de ser de fogo É meio fraca Boa 146 Não foi bom Mas eu acho que se na próxima Se eu der uma carcada Eu mato ele Vamos lá É, escolhe a bola E já vamos ver Onde é que ele tá Que eu vou tacar raios nele Tentar ferrar com ele Aqui, ó Ele tá bem no finzinho Bem onde eu queria Vai, raio nele Boa Boa, boa, boa Boa, vamos, vamos, vamos Raio, raio de novo Raio de novo Raio de novo Vamos quebrar Vamos quebrar ele Quebra ele Quebra ele Eita, quase Quebra Quebra Não Me deixa usar o raio Por favor A bola dele tá mó fraca Velho Eu acho que ele não me mata Em duas Mais uma não Boa Vamos lá Colocar mais coisa agora Que ele destruiu tudo Colocar um monte de explosivo aqui Eu só quero atrasar ele No finzinho Vamos lá, bolinha Fica pronta, bolinha Bora Eu acho que eu não peguei A bola de fogo agora Não, não é isso Preciso de mais resistência Porque agora vai ter mais porrada Pulou Destruiu isso aqui Beleza, vamos lá Passa aqui Cautela, vamos lá Passa por aqui Olha aí que beleza Olha aí que beleza Que ginga Que ginga Desvia dos touros Boa Desvia do segundo touro Ótimo Vamos lá Bata as pessoas que estão ali assistindo Vamos Olha a aceleração total Ele vai me dar um raio Errou Vai me dar um raio Errou Vamos lá Pula aqui Destrói o vaso O negócio vai quebrar Pula Pula pra ele não me prender no chão Nossa, que majestria Olha só Tá desviando dos raios Olha que beleza Vai Ayrton Vai na última curva Na ponta dos dedos Segura a bola Segura a bolota Na ponta dos dedos Vamos ver Vamos ver Agora é só ir bater Será que vai matar? Será que vai? Matou Corre, Hércules Que você vai ser esmagado Toma Plof Uh Boa Aê, muito bom Ganhamos Vamos ver o próximo aqui O último level Da carreira aqui Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui É o Oh, tem um outro Ah, eu não tenho desse touro Boa Vamos ver o próximo aqui Sarpedon Vamos fazer a última de Sarpedon Bora Vamos entrar aqui na Na arena É a medusa? Vai virar pedra Virou pedra Põe na coleção Não Ok, ela quis matar Coceira na bunda É isso mesmo? Ok Ficou ruim Eita Roubaram meu escudo Ela posicionou o cara Vai utilizar pra alguma coisa? Vai Uma mesa Nossa, essa medusa tem uma cara louca Olha aí Parece o O Whindersson Nunes Vamos lá Whindersson Vamos matar você aqui agora Ok, bola de fogo E bola normal Gostei dessas Vou pegar esse aqui Vamos pegar esse touro novo Tem coisinhas pra pular Então é bom a vaca Vamos pegar dinamites E canhões Acho que é uma boa Vamos lá Bora Eu escolho a bola de fogo Boa Onde é que começa? Começa pra cá, né? Ótimo Vamos descer aqui Eu já vou colocar umas vaquinhas aqui, ó Nessa curva Pra atrapalhar ele Coloca aqui Aí é aqui, ó Vai ter que pular de uma forma ou outra aqui Outra coisinha aqui Colocar umas vaquinhas aqui também, ó Nessa curva é uma boa Faz meio aberta Vai acabar caindo Não, na verdade ele tem que ir pra cá, né? É que ele pode usar esse caminho se ele quiser Ok, vamos pra cá Aqui ele pula de qualquer forma, né? Colocar vaquinhas então aqui Vaquinha aqui e aqui Ótimo Aqui também Vamos colocar uma vaquinha aqui Mas apesar que eu acho que não vai dar em nada isso aqui E mais uma aqui Ótimo Estamos indo bem Vamos colocar agora dinamites Dinamites Vamos colocar aqui, ó Coloca assim, ó Ele não consegue desviar Boa Aí a gente coloca os touros Segurando Colocar eles aqui, ó Batendo de frente assim Ou batendo de lado Pode ser de frente ou de lado Tanto faz E vamos colocar canhões Aonde eu vou colocar canhões? Antes de tudo? Aqui? Acho que é uma boa, hein? Ele vem reto aqui, ó Pá Toma um tiro ali E aí a gente coloca Mais desses coisinhos Pra segurar eles Acho uma boa a gente fazer isso Boa Acabou o dinheiro Vamos esperar a bola ficar pronta agora Vou ficar perto aqui da saída Porque geralmente o inimigo sai antes, né? Então quando ele sair Eu já dou um rainho nele Tento acertar, ó Vai Vem Rainho nele Rainho, 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 rainho Pau Toma Já tomou um danizinho ali Já tomou um danizinho E aí a nossa bola já fica pronta, né? Vai pegar na... Pegou na vaca Pegou na vaca Conseguiu pular Filho da mãe Peguem outra vaca Isso, travou tudo Vai cair Caiu Boa Vamos acelerar Bora Bola fumegante aqui Pronta pra destruir Bora Vamos lá Bate Batei em obstáculos Acho que não tem tanto problema Ô meu Deus Ele tá com um bagulho ali Que eu não queria Que é um touro Esse touro é muito safado Que ele dá uma porrada Destrói muito forte Quebrar ele Vamos matar o touro, ó Enquanto ele tá aqui Ele morre, ó Toma, tourinho Morre Boa Passa aqui Dá pra destruir Esse tribuchê Dá Vamos destruir as coisas no primeiro Que assim a gente fica mais fácil Os próximos A gente ganha mais dinheiro também Vamos lá, ó Vem aqui, ó Mata as pessoas Eu acho que dá dinheiro isso aqui, ó Destruir essas coisas Pega aqui, ó Pau Boa Destrói Vem pra cá, ó Vou pegar o banco dele ali, ó Destruir pra ele não ter muito dinheiro Pronto Quebra tudo aqui Boa Quebra a torre dele Ó, tá ótimo isso aqui A gente tá fazendo uma destruição total Vamos ver pra cá, ó Vem Destrói a catapulta Boa Cuspi na tela, gente Foi sem querer Vamos perder goto louco aqui Vamos pra cá Passa Eu não sei se eu devia estar aqui, gente Destruir outro banco Destruir o banco E aqui Pra que lado que eu tenho que ir? Pra cá mesmo? É aqui que eu vou cair? É aqui que eu vou cair Boa Desvia do touro, hein Uh, não consegui Ah não, o grandão O grandão, gente Pula Aí, consegui Ó, vai dar um dano bom, hein Pau 2-2-6 Maior dano até agora Animal Boa Vamos escolher a bola de fogo de novo Porque foi tranquilo até A gente fez um puta dano Vamos lá Continuar colocando aqui Os nossos objetos Vamos ver aqui Onde é que eu vou colocar aqui, ó Um touro aqui Um touro aqui, hein Deixar uma boa fazer isso Um touro aqui Um touro aqui Com umas dinamites aqui Eu acho que é, ó Interessante Boa O que mais tem aqui? Vocês conseguiram passar por aqui? Pô, ele passou por aqui sem destruir Vamos colocar mais dinamites Boa Canhão tá funcionando Colocar outro Pra dar mais tiro Boa A gente vai colocar mais vacas aqui, ó Pra deixar ele loucão Mano, esse final tá absurdo Sério Colocar mais touro aqui Ó, cadê? Ah, não tem dinheiro, pô Não tem dinheiro Lá vem o inimigo Vamos lá Vem Rainho nele Pau Boa Já acertei ali Já deu uma Já deu uma Uma machucada Ó lá, ele vai cair Ele vai cair Ele caiu Cai, otário Vai, bolinha Fica pronto O que a gente quer ganhar dele Vamos Pô, jogaram ele pra frente Que mancada Tinha de jogar ele pra trás Vamos Vambora Vamos matar os caras aqui Que agora eu quero mais dinheiro, eu acho Pegar, vai fazer uma defesa fortíssima no final Vem cá, vem Vem cá, vem Isso Ah, dinheiro Boa, vamos lá Vamos passar por aqui Calmamente Calmamente Freia Freia, freia, freia Freia, freia Boa Vamos lá, dá pra passar por aqui, né? Dá Passa aqui Já passa aqui Desviei da catapulta Vou lá matar ela Quando eu mato eu ganho o dinheirinho Ó lá Desviar desse aqui Mata esse cara Olha que ótimo Tamo destruindo tudo aqui, gente Tamo destruindo tudo Esse bichão Não sei se dá pra destruir não, hein? Meu Deus Pula Ok, pula aí Mata, mata ele agora Morre Matei Toma Seu gigante Desgracento Vamos lá Olha, esse aqui é mais cautela, né? Não é mais velocidade A gente tem que ir com calma Sem pressa Destruir isso aqui Dá dano Dá coisa pra mim também? Dá também Mas agora eu tô preso aqui nessas pedras Caramba Ok, pelo menos tem que matar as pessoas Me jogaram pra fora Aí não pode Ah Tinha que ser o Help Winhouse Scream Aquele que Ah Ok, passa Não, o que eu fui fazer? Burro pra caceta Vamos lá Vai, volta Volta, pedra Volta Isso, vem pra cá Ele tá construindo Caraca Virou tudo aqui É pra cá que eu tenho que ir? Acho que não, hein? Pra lá Tô doidão É pra cá Parece que virou o negócio Sei lá o que aconteceu Puta, eu tô atrasado, hein, gente Eu devia ter batido já faz tempo Vai Isso Vira Bora Bora Vira, vira, vira Boa Desvia do negócio Não consegui Mata Mata esse negócio Porque eu vou ter que bater mais uma vez Vai, vai, vai Mata, mata Isso, matei Boa Passou Você, grandão Fica de boa aí Bora Porrada Boa Max Speed Damage Boulder Mas na próxima a gente já mata ele, hein? Acho que na próxima A gente já mata Eu não preciso ter a pedra de fogo Vamos lá Tô com 5 mil, cara É muito dinheiro 5 milhas Vamos lá É... Vem aqui, ó Vou virar tudo pra baixo aqui, ó Vários touros Aqui, aqui Vários Deixa eu colocar umas dinamitas aqui Pra atrasar eles Ótimo É... Canhões Canhões é sempre bom Sempre bem-vindo Boa Ahn... Tá certo isso aqui? Acho que tá, né? Bom, vou colocar aqui no final mais canhões Aqui, ó Mais canhões aqui Ótimo Vira eles pra cá Beleza É... Coloca uns touros aqui também, ó Acabou o dinheiro Acabou o dinheiro Vamos bater rainho nele, ó Vem, rainho Vem cá, ó Ó, acertou Vamos lá Pau Acertou Atira Atira, gente Raiozinho, raiozinho Pau neles Uh, não deu Uh, o filho da mãe desviou, cara Uh, ele tá rápido, hein Bate Passou com tudo Rainho, 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 rainho Pelo menos o rainho acertou Vamos lá Eu vou dar mais dano nele Vamos lá, ó Olha só Vai cair Vambora Vamos pra próxima Vai Vamos ganhar É o último É o último, gente Vamos Pula aqui E aí já pula ali Eu errei Não tô sem velocidade Droga Já sofri dano Não tem problema Vamos Vamos Ah, eu não acredito que eu voltei aqui atrás, velho Vamos, vem Pula ali, ó Pula Ótimo Tá chovendo, velho Que louco Vai Calma Vem pra cá, ó É, matar as pessoas mesmo que dá dinheiro Bastante dinheiro, aliás É, 10 por pessoa, né Não é tão, bastante Assim Olé, olé Olé Vamos lá Calma Vai aqui Quebra o banco Meu Deus Olha lá De novo deu um bugzinho ali Eu me perdi Não sei o que aconteceu, hein Tô quase no fim Vamos Bora Ai, vai tomar um raio Tomar um raio na cabeça Ficar esperto Vem pra cá Olha aí Boa O tribuchê não vai me pegar Eu vou passar por ele Aqui, ó Quebra a muralha Vai ter o touro A gente desvia do touro Vem pra cá Acelera Porque eu quase não pego Ui, eu quase peguei na borda ali Vai Ixi, tem uns Tem uns negócios loucos ali, velho Ok, quebra Cai Vai Aí, foi É o último É o último Max speed Damage boulder medusa O que você vai fazer agora? Você não vai me assustar, não Eu já sou pedra Como é que você vai me transformar em pedra? Hã? Tome Ganhamos Puta, a gente destruiu unidade pra caramba nessa aqui Aê Completei tudo Completei todos os objetivos aqui As guerras, né Poderia fazer os outros pra ganhar mais estrelas Mas eu completei tudo que poderia Esse jogo aqui bem bacana Rock of Ages, um jogão Adorei jogar ele Não tem mais nenhum lugar mesmo? Não Não tem mais nenhum Nenhum Já dei uma volta no mapa inteiro aqui Não tem mais nada A gente pode fazer aqui, por exemplo A corrida, né Que eu já fiz aqui o Corrida de obstáculos Mas eu não vou fazer Vou terminando por aqui essa série Eu achei que foi bem legal Talvez eu traga Rock of Ages Mais vezes a parte online, tá? Eu acho que é bem legal a parte online desse jogo Jogar com outros players Tentar destruir eles É interessante, é interessante Beleza, talvez eu jogue com algum amigo Pode ser também uma ideia de jogar com um amigo Legal Beleza então, pessoal Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Seita o dedo no botão do like Me ajuda demais com o canal Lembra de entrar no Twitch.tv Barra Max Palauro Para se inscrever Para ver as minhas lives, tá bom? Então, até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau